Olha, um passageiro de um ônibus foi atingido por uma bala perdida, isso lá em Caxias, na Baixada Fluminense. Estava voltando pra casa, encarou mais um dia de trabalho e aí, infelizmente, acabou atingido. O Leonardo Aque foi conferir, vamos ver. No vidro do ônibus, as marcas da violência. Um tiro que estilhaçou a janela do coletivo que faz a linha Caxias-Piabetá, na Baixada Fluminense, e que acabou ferindo um passageiro. A vítima é este homem de camisa preta que estava sentado quando foi baleado de raspão. Alguns passageiros tentavam socorrê-lo de alguma forma. De acordo com passageiros, tudo aconteceu quando o ônibus passava pela Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, na altura do bairro Parque Moíza, em Duque de Caxias. A vítima voltava pra casa depois de um dia de trabalho, quando foi baleada. Um passageiro que estava no coletivo e que não quis ser identificado, contou como tudo aconteceu. Bom, eu estava presente nesse possível atentado ao ônibus, e por volta ali, na altura, mais ou menos, antes do lote 15, bem próximo a um restaurante ali, bem popular que tem ali, houve um barulho, um barulho bem alto, assim como se fosse uma espécie de, sei lá, um estrondo ou uma explosão, e logo em seguida, como eu estava na frente, na parte da frente do ônibus, eu escutei um barulho atrás, e no exato momento que eu já virei, eu já vi o barulho da vida do coxilhaçado, um rapaz que eu não conhecia, com a mão na boca, como se tivesse recebido uma espécie de tiro na cabeça, e um grupo de pessoas, eles foram ajudar o cara ali, na hora, na hora eu fiquei bem em choque, então eu não cheguei a gravar nenhum vídeo, o meu telefone estava numa parte onde eu não conseguia pegar, e como eu fiquei com receio de ter um outro disparo, outra coisa parecida, eu não acabei não indo lá junto, mas já tinha um pessoal acudindo, o rapaz, na hora, e na hora, tipo, o motorista também ficou bastante perplexo, porque ele até acelerou um pouco o ônibus, e ficou por isso, a gente não sabe se foi um tiro, ou se foi alguma espécie de atentado ao ônibus, e não é a primeira vez que acontece isso, já é a terceira vez que isso acontece. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do passageiro, e se o caso já foi registrado em alguma delegacia da região.